Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, eu sou a Lili Lushin e está começando mais um vídeo do Pocketbook for You. Se você está me acompanhando aí pelo YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários o link para você se inscrever no nosso site Pocketbook for You e ter acesso a esse e muitos outros conteúdos, gente, conhecimento dos maiores autores e bestsellers compactados para encaixar no seu dia a dia. Então, o nosso convite de hoje, vou deixar o link aqui para você, bora, porque se você já está conosco no Pocketbook for You, nós vamos falar deste livro aqui, Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, Construindo Relacionamentos de Alto Valor, é este livro que nós vamos trabalhar hoje. Nós também estamos ao vivo no Instagram da Voito, Então, se você está no Instagram da Voito, nós também vamos deixar o link para você se inscrever no nosso site, na nossa plataforma Pocketbook for You, tá? Então, fechou. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo carinho de vocês, hoje eu estou energizada. Dizem que quando a gente passa um fim de semana de muito trabalho, de comprometimento e também quando você faz uma coisa que você gosta ou esperava muito, você começa a semana energizada passando tudo isso para o outro. Então, hoje é o que eu quero passar para você. Toda essa energia e falar sobre um assunto que eu gosto muito. E depois, tenho uma dica sensacional para vocês e eu quero fazer um convite muito especial. Então, se você... Fica comigo até o final, porque o convite eu só vou fazer no final, porque aqui é suspense mesmo, tá? Olha só, por que nós escolhemos esse livro para você? E eu gostei muito dessa escolha. Eu comecei a estudá-lo na semana passada, porque esse final de semana foi um fim de semana que eu trabalhei todos os dias, né? Então, eu comecei a estudá-lo semana passada para compreender um pouco mais e, olha, eu achei extremamente congruente com a minha forma de trabalho, com o meu jeito de trabalhar com relação à comunicação e vendas, tá? Ó, dicas de como atender as necessidades e expectativas dos clientes e vender cada vez mais, tá? Se você deseja conhecer um poderoso processo, gente, poderoso processo mesmo, de vendas que revela quatro tipos de perguntas, é, quatro tipos de perguntas que aumentam muito a chance de sucesso na venda, você tá aqui, ó, comigo, no lugar certo, na hora certa. E sobre perguntas, eu mando muito bem, né? Jornalista, jornalista adora perguntar. Além disso, sou mulher e mulher pergunta e pergunta mesmo. Então, eu vou trazer aqui, ó, conhecimento do SpinCelling e também os meus conhecimentos de boas perguntas. Como é que eu faço para que as pessoas venham comigo, né? E participem comigo? Como é que eu faço boas perguntas? E li o que é uma boa pergunta? Nós vamos aprender quatro tipos, quatro processos aqui, tá? Com perguntas interessantes, mas tudo é com base em perguntar. E sabe o que eu gosto muito de falar, gente? Quando eu pergunto e aprendo a escutar, porque só perguntar não adianta, então isso é conhecimento meu e não do autor. Quando eu só pergunto, mas não sei ouvir e não sei traduzir as respostas, também é palavra ao vento. Então, nós temos que saber perguntar e também saber ouvir. E quando eu sei perguntar e sei ouvir, eu sei entender as vontades e necessidades do outro. E com isso eu consigo ser muito mais assertiva em dar a ele o que ele quer. Olha que coisa mais interessante. E olha, eu vi aqui na técnica que essa técnica não é só para vendas, tá? Eu percebi que a gente pode traduzir essa técnica também para o nosso dia a dia. Porque nós vendemos o tempo todo, nós vendemos em casa com a nossa família, nós vendemos as nossas ideias para os nossos colegas de trabalho. Isso aqui também é poderosíssimo para os líderes para fazer uma boa reunião. Alguns líderes me procuram e falam assim, Lili, eu estou numa reunião, quando eu faço uma pergunta ninguém me responde. As pessoas têm dúvida, mas não tiram comigo na hora e depois ficam cheias de dúvidas. Eu tenho algumas dicas, mas vou trazer agora essas dicas do Spencelling. Mas vamos continuar aqui, ó. Este livro é destinado, então, para você, né? Qualquer vendedor moderno que deseja melhorar os seus números, bater suas metas, é um método comprovadíssimo. Eu vou te mostrar o motivo pelo qual este livro se tornou um best-seller. Ele foi escrito há uns 30 anos, mas isso não quer dizer que ele não seja extremamente atual. Ele veio num momento, essa técnica veio num momento em que nós tínhamos apenas um processo de vendas. Um processo de venda que, de acordo com o autor, ele era ineficaz. Olha que coisa mais interessante. E ele também é para a equipe de vendas, que precisa lidar constantemente com vendedores. E agora eu digo, ele é para você também. Você que quer vender melhor a sua ideia aí no seu ambiente de trabalho. Você que quer vender a sua melhor ideia na internet. É! Aqui tem algumas dicas que a gente pode trazer para este processo de vendas em vídeo. Dicas importantíssimas que nós também já temos no nosso curso. Nós temos um curso de vendas, né? E técnicas de vendas e atendimento. Outros autores trabalham muito com isso aqui. E o mais interessante, gente, que além de a gente falar sobre as ideias que eu trago de fora, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai conhecer o autor, as principais ideias. E o mais legal, como aplicar na sua vida. E aqui nas considerações finais, aquele convite especial que eu falei que eu vou fazer para vocês. Olha só isso aqui. Quem é o autor? Tá vendo? Foi em 88, tá? O lançamento deste livro. Mas ele é extremamente atual. E as técnicas que ele passa para a gente, a gente pode utilizar o tempo todo. Vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu chamo de Neil. Não é isso? Neil. Ele é considerado um dos fundadores, né? Da técnica, da teoria de vendas moderna. Tem essa empresa. E essa empresa foi muito importantíssima. Vou te explicar o motivo daqui a pouquinho. Deixa eu só falar um pouco mais sobre ele. É uma empresa de consultoria. Que trabalha com comportamento e vendas. Se tornou uma das maiores do mundo. Do mundo. Ele tem muitos artigos publicados, como vocês podem ver aqui. 50 artigos, vários livros. Todos traduzidos para 12 línguas. E é um resultado de uma pesquisa sobre performance efetiva de vendas. E aí ele vai fazendo um relato, né? Dessas estratégias que fez ele chegar até aqui. Como que foi que ele chegou até aqui? Só vou dar um bônus para vocês. O Neil, ele é psicólogo, gente. É, ele é psicólogo. Ele é da área de psicologia. Por mais que ele não tenha conhecimento em vendas. Ele era um estudioso. E um estudioso que sabia perguntar e trazer para um livro, para uns relatos, essa informação. Como é que ele chegou aqui? Uma empresa convidou ele e falou assim, olha só. Eu preciso que você olhe meus profissionais que estão com baixa performance. E coloque esses profissionais em alta performance. Trabalhando essa questão psicológica. Olha como é interessante. Venda trata muito, muito dessas questões psicológicas. Nós já falamos aqui, né? Vendas é transmitir o quê? É a gente transmitir para o outro sentimento. Vender é essa transferência de sentimento. E aí ele traz isso para a psicologia. E aí o que ele fez? Ele convenceu duas grandes empresas, se não me engano, uma era a IBM. Eu acho que é isso. Ele convenceu grandes empresas, duas, a patrocinar uma pesquisa. E o convencimento dele que ele utilizou para patrocinar essa pesquisa, é que ele já começa fazendo o livro. Olha que interessante. Ele é um pesquisador. Ele fez uma pesquisa em 20 países. Ele fez 35 mil ligações. E essa pesquisa demorou 12 anos. E aí ele chegou a pensar que era ineficiente a técnica que tinha antes, porque a técnica antigamente era só sondagem, superar as objeções e fechamento. E ele falava que não era tão eficiente, porque a sondagem eram perguntas abertas ou fechadas, mas só perguntas. Superar a objeção era só dizer o produto, o produto, o produto. E fechar a venda são várias técnicas. A gente até tem um livro aqui sobre fechamento, tá? São várias técnicas de fechamento que existem, que você pode se utilizar. Mas o que ele parou e pensou? Que aí o que eu adoro, adoro. Hoje nós não vendemos mais produto. Ele fala isso. Ele falou assim, olha só. Eu não vendo mais produto. E é o que eu trabalho com os meus clientes. Parem de vender produto. Comecem a vender desejos, superações, tranquilidade. Comece a vender para as pessoas o que o seu produto leva para ela. Qual resultado ele dá, qual benefício ele dá. Então foi assim que Niel fez essa pesquisa e ela é tão atual. Bom, os principais assuntos tratados aqui, olha só. A qualidade das perguntas é crucial para o processo de negociação. Saber perguntar. E aí eu vou encaixar aqui, ó. Buf! Saber ouvir. Porque não adianta te perguntar. E aí, quais são os seus problemas? Os gaps da sua empresa? E aí você fica ali. Seu script está pronto na cabeça. Ah, meu produto resolve tudo isso. Você não ouviu os gaps. Você não percebeu ali o sentimento que pode estar sendo passado para você. Você não entendeu se a pessoa tem orçamento, se ela não tem. Se ela tem dinheiro, se ela não tem. Se ela tem tempo, se ela não tem. Por quê? Você já foi direto para falar do produto. Pesquisar sobre o cliente é essencial para uma venda. Perguntas são a melhor forma de convencer alguém. Como funciona a estratégia SPIN? SPIN é uma sigla para quatro tipos de perguntas. São elas. Situação. Problema. Implicação. E necessidade de solução. É nesse processo que o SPIN trabalha. Então vamos lá de novo. situação, problema, implicação e necessidade de solução. O SPIN, ele traz para a gente o seguinte. Quando eu sei perguntar e quando eu conheço o cliente antes, e aqui eu vou trazer um pedacinho do livro pré-suasão, que o autor fala, antes de você ir para persuadir ou para fazer qualquer coisa, você tem que pensar antes, no que fazer antes. Conhecer o cliente. Eu já falei aqui, gente, é possível a gente ter redes sociais, conversar, olhar para outras pessoas, conversar com pessoas que conhecem aquele cliente, para a gente ser muito mais assertivo. A gente tem que parar de achar que todo mundo é uma manada, que a gente vende por manada. Não, é todo mundo igual. Quem compra esse casaquinho aqui é todo mundo igual. Não. Não é, não. Todo mundo é diferente. Pense sempre assim. Todo mundo é diferente. Todo mundo mesmo. Mas é todo mundo, todo mundo. Inclusive, todo mundo. Porque às vezes a gente brinca, né? É, ah, todo mundo não gosta de mim. Ah, então, até as freiras que estão enclausuradas lá na Pensilvânia. Não, nesse caso aqui é todo mundo é diferente, tá? Vamos seguir o baile aqui para a gente dançar. Nossa, falar em baile, gente, esse ano de semana eu me superei, aprendi a tocar. Eu sou desafinada batendo palma. Juro. E agora eu estou com um instrumento. Olha como pode um negócio desse. Eu estou tão feliz com essa superação. Eu me dei a oportunidade de mostrar aqui. Todo mundo fala assim, nossa, é desafinada batendo parabéns no aniversário. Ninguém presta atenção em você. Toquei duas horas, ó, só. E ainda toquei com ritmo e ainda aprendi a dançar. Porque antigamente eu só tocava. Agora eu consigo até me mexer, ó. Já me mexo tocando. Muito legal. Por isso que eu estou muito feliz hoje. Superação. Eu me dei a oportunidade de fazer uma coisa diferente. É só um adendo aqui para você que está começando a semana. E aí está se perguntando assim, poxa, eu não consigo fazer isso. Todo mundo disse que eu não sei fazer aquilo. Aqui. Tudo que um ser humano consegue, você também consegue. Então eu consegui, então você consegue. Comece a buscar alguma coisa aí diferente que você queira fazer. Algo que todo mundo disse que você não é capaz. Ah, eu não sou capaz de ir para a academia. Nossa, todo mundo disse que eu começo e paro. Vamos provar o contrário. Vamos parar de reafirmar o que o outro acha. Vou falar assim, Kisha, vou falar uma coisa para você. Vou comprar um gato. Eu falo, eu brinco muito isso. Eu vou comprar um gato. É para você. Eu vou te dar de presente. A pessoa fala, por causa de quê? Uai, o gato tem sete vidas. Assim, você não tem tempo de cuidar da minha. Ah, essa é boa. Essa é muito boa. Gente, só fiz um adendo porque eu estou muito feliz. Eu sei que essa semana vai ser a semana mais do planeta. Vamos continuar. Vamos seguir o bairro. Perguntas de situação. É o primeiro encontro, aquele primeiro momento de você estar com o cliente. Só que antes dessas perguntas, por favor, entenda quem é o seu cliente. Saiba quem ele é. Que empresa, o que a empresa dele faz? Já chegue lá com o conteúdo, porque aí você cria rapor inicial. O que é rapor inicial, gente? A pessoa já sabendo, ah, que legal, bom dia, que bom você estar aqui na sua empresa. Olha, eu vi que essa semana vocês fizeram uma promoção. Eu vi que essa semana vocês desenvolveram um novo software. Eu vi nessa semana nas redes sociais que vocês estão com contratação. Eu vi que vocês mudaram a sede. Eu vi que vocês estão fazendo 30 anos. Olha como você já fala, poxa, se interessou por mim. Então, conheça seu cliente. O segredo está na pesquisa sobre o cliente antes de realizar o contato. Há 30 anos, olha como esse cara era visionário. Há 30 anos. 30 anos. Não tinha tantas ferramentas pra gente entender quem era o cliente. Era fazendo aquelas ligações. Eu cheguei a fazer, não, era 30 não. Eu tenho 40, mas enfim. De fazer ligação pras pessoas perguntando quem elas eram. Fazendo aquelas perguntinhas e tal. Hoje você encontra o cliente. Ele tem site, ele tem rede social, ele tem não sei o que, ele tem não sei o que lá. Dá pra gente achá-lo, né? E depois ele fala o seguinte. As perguntas de situação que você pode fazer são mais ou menos assim. São perguntas que eu dou elementos pro cliente. Agora, gente. Não é fazer um relatóriozinho. Depois eu vou dar as dicas finais, tá? Mas não é fazer um relatório com as perguntas. Fazer 50 perguntas ao mesmo tempo. Porque muitas vezes na primeira pergunta, eu falava muito isso quando eu dava aula de jornalismo. Ô meu Deus, você sai com 30 perguntas, meu Deus. Pra que você vai fazer as 30? Porque é que você não presta atenção na resposta. Que muitas vezes, na primeira pergunta a pessoa respondeu 3. Olha só. E aí o que acontece? Você vai com essa... Ah, Lili, me passou 3 perguntas. Qual é o seu volume anual de vendas? Que é uma pergunta. Como você gerencia seus contatos com o cliente atualmente? De que maneira você faz o controle de desempenho dos seus vendedores? Eu, na minha área. Quais são as formas de comunicação que você tem? Você faz reuniões mensais, semanais ou diárias com seus colaboradores? Eu tô entendendo o ambiente. Eu brinco muito que é... Entendendo o ambiente. O que é entendendo o ambiente, gente? Entendendo o ambiente, é você perceber quem é aquela pessoa. É o terreno. Sabe quando você tá investigando o terreno? Mas faça uma. Depois faça outra. Depois faça outra. Vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo se você vende carro. Você é um vendedor de carro. Aí o que acontece? Você chega. O cliente chega lá pra comprar o carro. E você não pergunta pra ele. Você tem filhos, né? O que você pretende fazer com esse carro? Qual é a sua utilização pra esse carro? E aí você já pega assim. Eu que tenho que vender esse carro aqui, ó. Aí sabe o que você fala? Sabe o que você faz? Você vai lá e enfia o carro. Aí você diz, não, não quero esse. Não. E você perde tempo de venda. Então, vai lá. Veja. Sonda quem é. Sonda. Veja a situação. Pergunte como é que está a situação atual do seu cliente. Depois ele fala o seguinte. Perguntas de problema. Perguntas de problema são usadas para induzir o interessado a declarar uma necessidade implícita. O que ele precisa? Necessidade que está ali. Ele precisa. Ele sabe que ela existe, mas muitas vezes ele não sabe dizer. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui a uma empresa recentemente, oferecer meu trabalho de palestras e consultoria e de treinamento na área de comunicação pra vender mais, pra atender melhor os clientes. E a pessoa já tem um ambiente, né? Essa empresa já tem um ambiente de treinamento. E aí eu comecei a perguntar, conversar. E aí eu percebi um gap, que era um projeto novo que eles estavam fazendo. E aí eu fui lá e falei, aqui ó. Ah, então vocês estão com esse projeto novo? Eu posso entrar pra contribuir. Não com o final, mas sim com a equipe de treinamento. Olha só. Em vez de eu chegar lá, em vez de eu chegar lá e falar que eu queria já ir na ponta, eu fui contribuir pra aqueles que já fazem. Porque eu descobri que não era um problema, mas uma situação. Eles não sabiam que precisavam treinar a equipe de treinamento. Mas batendo um papo daqui, batendo um papo dali, saiu essa necessidade de eles treinarem a própria equipe. Então, olha só. Alguns exemplos. Você tem problemas relacionados à qualidade? Eu perguntei pra eles. Vocês tem problemas de a equipe de treinamento ser compreendida pelas pessoas que elas estão treinando? Vocês tem algum problema? Aqui ó. Sua máquina atual é confiável? O seu processo hoje, será que eu não poderia contribuir pra que ele, né, tivesse uma revisão? E aí a pessoa falou assim, ah, minha equipe às vezes tem algumas dificuldades, algumas... Falei, ah, entendi. Os processos que vocês usam hoje, vão em que linha? Ah, a gente usa esse, esse e esse. Ah, que legal. Você acha o seu sistema atual difícil de usar? Eu perguntei. Vocês tem achado difícil convencer as pessoas a entrarem na mesma vibe que vocês? Estou dando o meu exemplo, tá gente? Ó, perguntas de problema. E eles vão me respondendo, ah, sim, a gente tem tido um pouco de dificuldade de ser mais influente, de ser mais assertivo, né, precisamos ter uma voz mais ativa. Eu falei, vamos trabalhar a liderança? E vocês trabalham a liderança? Sim, mas ela também tá precisando, né, ser um pouco mais trabalhada e tal. E aí nós vamos pra esse momento aqui, ó, que são as perguntas de implicação. O objetivo desse tipo de perguntas é estimular o cliente a desejar a solução que você está oferecendo. Profissionais técnicos podem ser ótimos vendedores. Seu conhecimento permite que eles façam boas perguntas de implicação. Olha a pergunta de implicação. Que tipo de efeito isso tem nas suas vendas? Eu perguntei. Que tipo de efeito, né, o que que acontece no seu trabalho, nos treinamentos, quando as pessoas não entram muito com vocês? Ah, a gente tem que repetir mais, a gente tem que fazer de novo, a gente não é tão assertivo. Esse problema poderia levar ao aumento de custos? Pergunto também. Essa situação que vocês percebem de não estar sendo, né, não estar sendo mais muito assertivo, mudou um pouco, as pessoas mudaram, né, a forma de conhecimento. Vocês acreditam que isso pode estar atrapalhando o trabalho, diminuindo as vendas, diminuindo a qualidade do processo? Sim, eu acredito, tá, tá, tá. Olha as perguntas. Você acredita que isso atrasará a expansão? E eu perguntava, você acredita que isso atrasará o desejo que vocês têm de chegarem onde vocês querem chegar? Gente, vocês estão acompanhando, estou dando o meu exemplo, porque fica mais fácil pra gente perceber. Eu faço, né, depois de ler, falei, vou aplicar. Vou aplicar pelo menos em uma tentativa, porque a pessoa falou, só vou te receber. E aí, o que que aconteceu? Nós chegamos nessa necessidade de solução. Tem comentário? Vamos lá. Já vou na necessidade de solução, tá, Renan? Oi, Renan! Tudo bem, Renan? Renan pergunta assim, a forma de falar às vezes muda todo o contexto em qualquer área. Renan, eu gosto muito, não sei se você já acompanhou as minhas lives aqui, já tá sempre com a gente, mas eu gosto muito de falar uma frase que até ontem eu usei num treinamento que eu dei numa empresa que eu dou consultoria. E a gente fez um treinamento de trabalho em equipe ontem e eu disse, não é o que você fala, é como você fala. Como você fala aquilo que você quer dizer. E outra, é como você percebe o outro, é como você faz a calibragem que a PNL diz, que é perceber quem é o outro, olhar o outro. Isso você faz em dois minutos. Os dois primeiros minutos de contato com o seu cliente é a forma que você tem de disparar rapor com ele. O que é rapor? Empatia. Eu faço rapor até com a roupa. Eu vou vestida com a cor da roupa da empresa. Porque ela se sente, a pessoa se sente, parte. Você fala, poxa, ela se preocupou de vir parecida com a roupa, né, com, às vezes, até com quase o mesmo modelo, assim, né, uma camisa, um detalhezinho. Isso é rapor, de uma afeição, identificação. E aí, como você fala com a pessoa? Se ela é uma pessoa que fala mais rápido, mais devagar, também influencia, nós já falamos isso aqui. Se ela é uma pessoa mais agitada e você entra no rapor com ela, você se espelha. Então, Renan, é a forma, sim, como a gente fala que muda tudo. Olha que coisa interessante. Nós fizemos os três primeiros passos, certo? Quando a gente chega aqui na necessidade de solução, eu fiz a pergunta certa. Eu ouvi, mas não ouvi traduzindo isso pra minha realidade. O nosso cérebro, ele tem que funcionar como um tradutor no nosso todo, no nosso verbal e não verbal. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz uma pergunta pro cliente, a resposta que ele nos dá não era aquela que a gente queria, a nossa cara já faz até assim, ó. Isso ele identifica porque nós somos contagiantes. Você faz assim, você chacoalha a cabeça com o não. Ele tá te contando uma coisa, você faz assim. Isso ele para de falar que de repente o final da frase dele era o gancho pra você entrar. Ele fala assim, por que você tá discordando? Não, não, porque meu produto, você tá enganado. Oi! Aí você não ouviu, você não percebeu, mas você fala assim, não, vou chegar até o final como a Nelly falou. Que é essa pergunta aqui, ó. Essas perguntas, elas finalizam o processo de transformação de necessidade implícita em explicitar. Eu descobri então que a equipe de treinamento era uma equipe muito maravilhosa, muito sensacional dessa empresa, mas tava precisando de alguns ajustes, principalmente com o apoio da linguagem verbal e não verbal e da postura. Como abrir a boca, como conversar melhor, como ser mais assertivos e alguns gatilhos pra disparar naquelas pessoas por conta do tempo. Ele não sabia que ele tinha essa necessidade. E aí o que eu fiz? Eu fui, aqui ó, construindo o valor da solução apresentada ao cliente. Como isso poderia te ajudar? Quais são os benefícios disso? Por que você acha essencial solucionar este problema? E aí eu comecei a dizer, olha, eu tenho isso, isso e isso. Como você acha que eu poderia contribuir com o seu trabalho nesse momento? Ah, tá começando uma campanha, você podia começar com uma palestra. Perfeitamente. Você vê benefício nisso? Você acredita que eu entrando, treinando a sua equipe, falando, mostrando um pouco o que eu sei, trocando com eles um pouco, mudando, fazendo pequenos ajustes. Você acredita que a gente pode ter melhores resultados? Então, a necessidade que era, não sei, precisamos melhorar o atendimento? Veio já na, não, não é o atendimento. Nós precisamos potencializar uma equipe de treinamento que já é sensacional. E aí nós chegamos ao final. E aí a gente fecha o produto. Gente, fica claro pra vocês que se eu não souber perguntar, mas também se eu não souber ouvir, e se eu não souber entrar em sintonia com a pessoa e não responder aquilo que eu quero, ouvir apenas pra responder, eu não consigo ser assertivo na minha venda. Bom, como devo aplicar esses conceitos? Vamos lá. Incorpore um estágio da Estratégia Spin de cada vez, só avance quando tiver confiança. Gente, às vezes a gente, ontem foi sensacional. Eu dando treinamento pra essa empresa que eu já dou consultoria, então uma vez por mês, duas, é uma palestra e ontem foi um vencial, só com dinâmicas. Dinâmicas de trabalho em equipe. Então, dinâmicas não da PNL, tá gente? Dinâmicas corporativas, dinâmicas criadas por mim, dinâmicas que eu digo que não era estudar, era trabalhar em equipe, fazer um monte de coisa. E aí, uma pessoa falou assim pra mim, eu falei, e aí como é que tá? Ela falou assim, Lili, do último treinamento, 1% por dia. Uma mudança de hábito, 1% por dia. Eu falei, perfeito, é aqui ó, tá aqui ó, 1%. Faça um estágio tal, eu falei, nossa, tô confiante, pulo pro segundo. Opa, peraí, preciso melhorar minhas perguntas. Opa, não tô ouvindo direito. Perfeito, experimente o comportamento ao menos 3 vezes antes de analisar o resultado. Outra coisa que eu gosto, se dê a oportunidade de fazer, não faça o primeiro e fala, não deu resultado, e pare de fazer. Faça o primeiro, se aprimore, veja onde você pode melhorar, o que você poderia ter feito, faça no segundo. Aprimore o segundo, faça o terceiro. A metodologia Scrum, aqui, né, já falamos semana passada, o método ágil, ele diz que quem tem medo do erro, não pode liderar. É, Lili, o Pablo, você reforçou aqui também, que tem uma técnica na PNL chamada sintonia espelho. Sim, o Pablo, a sintonia espelho é o espelhamento, que é uma das técnicas do rapor. No rapor, você pode criar rapor de várias formas. E é o espelho, que a gente chama de espelhamento. E o espelhamento é muito utilizado, por exemplo, por políticos como Barack Obama, muitos outros políticos, quando eles querem convencer, ou quando eles querem trabalhar paz, trabalhar empatia, com outros países, ou outros secretários, você percebe eles sentados iguais, ele fazendo o mesmo movimento, ele trabalhando o mesmo tom de voz. A calibragem, ela fala o seguinte, eu falo muito isso, olha até ontem, a calibragem, minto, num congresso que eu participei sábado, congresso de mulheres em Juiz de Fora. Eu falei lá para as meninas, eu falei o seguinte, gente, a calibragem aliada ao rapor, né, você conquista o que você quiser. Porque a calibragem é você observar todas as pistas sensoriais do outro, tom de voz, movimento de braço, né, observar aquela pessoa, se ela está interessada ou não, se está em dúvida ou não. Nós já falamos do não verbal aqui, né, um olhar assim de um cliente é um gancho para você voltar e refazer aquele pensamento ou aquela pergunta. Às vezes ele não vai te perguntar de novo, ele só vai fazer assim. Então é você que tem obrigação, né. E o espelhamento, Pablo, ele é exatamente isso, é a gente espelhar, não é imitar, mas é a gente olhar o outro e trabalhar a sua... A sua respiração, a forma como ele está sentado, tá? E eu gosto também de modelagem, que a modelagem é outro processo que a gente podia um dia trazer aqui. Um dos livros eu vou trazer sobre modelagem, vou ensinar a vocês, é muito legal, tá? Faça seus experimentos em situações de baixo risco. Rapaz, você está aí para pegar um projetão aí, sei lá, de não sei quantos mil para a tua empresa, você vai treinar uma técnica nova. Gente, é a mesma coisa você convidar os amigos para ir para a sua casa, você nunca cozinhou e aí você vai fazer uma comida sensacional e deu tudo errado. Primeiro, teste com a família, né. Eu lembro que meu ex-marido era muito engraçado, eu chegava em casa e falava assim, ah, não, 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 estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Eu falei, não, eu vou chamar as meninas aqui. Eu falei, ah, meu pai, semana inteira eu vou comer esse negócio. Vai, até ficar gostoso, vai. Vixi, comia. Às vezes nem comia, assim, comia. Mas ficava gostoso, eu sou uma ótima cozinheira. Mas sabe, às vezes eu queria, tipo, fazer uma paella, que não é fácil? Pelo menos três vezes na semana ele ia comer aquilo, porque eu ia fazer até ficar bom. Então é isso aqui, ó, experimente. Em menos, em situações de menos risco, tá? Bom, vamos lá. O que eu posso fazer, Lili? Abordar mais claramente o cliente a partir das definições do SPIN. Então, lembre-se daquele passo a passo do SPIN. E faça o seguinte, use esse material, coloque aí na sua frente. E comece a testar, olha um bom teste. No dia a dia, como eu te falei, é muito legal. Comece a testar com os seus colegas de trabalho, na sua equipe. O Renan tá dizendo assim, Lili, minha área não tem muito a ver com venda. Sou da logística, mas essas lives me trazem uma riqueza de conhecimento. Renan, a sua área de logística é venda. Porque você vende a sua ideia pro seu chefe, ou pros seus clientes, ou você vende pros seus colegas de trabalho. Renan, utilize a técnica do SPIN, sério mesmo, pra você se relacionar melhor aí com seus colegas de trabalho. Comece a testar, e você vende sim, tá? A gente vende o tempo todo, Renan. E que bom, eu falo que a gente tem que tocar, né? A gente tem que tocar as pessoas. Então, se a gente toca pra que elas pensem, que elas façam reflexão, ou que elas partam pra a ação, eu falo, tô no meu propósito. Essa última semana, eu trabalhei mais de 12 horas por dia. Mas, eu vi o meu propósito. Eu tava pedindo tanto, 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 falava tanto comigo, conversava qual é o meu propósito. E aí, eu comecei a ver. Focar em algumas questões, em que eu sou muito boa. Parar de ficar tentando algumas outras que eu não sou tão boa. Porque eu aprendi, numa palestra que eu fui, de um diretor comercial de uma grande rede de supermercado, que eu fiquei encantada com a experiência dele com Israel. E ele falando que lá em Israel, as pessoas compartilham conhecimento, as pessoas não olham os pontos fracos. Porque se elas olhassem os pontos fracos que elas têm, elas não seriam o país que eles são hoje. Então, eles olham o que eles têm de forte, a capacidade que eles têm. E me ajudou muito. Que bom que você tá aqui comigo, viu? Indicar o produto mais adequado para a venda, pô, a melhor coisa do mundo, né? Você chega, a pessoa te pergunta, e aí, você quer usar essa blusa pra onde? Pra não sei o que, papapá. Ao invés de colocar 50 produtos na minha frente, às vezes eu vou embora porque nem me olhou. E é engraçado, cara. Eu chego numa loja, aqui, ó. Vocês veem como eu me visto. Tá? De vez em quando eu tô um pouco mais... Mas eu sou despojada. Mas eu sou uma despojada clássica. É uma calça, uma blusinha, um casaquinho, sabe? Aí eu chego numa loja e vem me oferecer umas coisas que não têm nada a ver comigo. Não é que eu não goste. Mas não tem nada a ver comigo. Tem determinados tipos de vestidos, saias, que eu nunca vou usar. Não porque eu não acho bonito. É porque não é pra mim. Então, eu tô falando de roupa, de sapato, de carro também. Imagina eu chegar numa loja e alguém falar assim, aqui, compro uma caminhonete, uma Ranger. Oi! Pergunta primeiro porque que eu quero carro, cara. Imagina, eu moro numa cidade, uma cidade com trânsito. Eu sou uma jornalista, né? Eu gasto com combustível gigantesco. Eu não tenho nem roça. Mas eu preciso vender Ranger. Falei Ranger, aqui tá, gente. Mas é porque foi a que veio na minha cabeça, tá? Direcionar o melhor vendedor para o cliente. É isso aí. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. Ah, e curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem, você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor pra mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nada.